O maior evento de inovação e tecnologia é a FutureCon 2023. A gente segue mostrando para vocês tudo o que acontece de novidade e lançamento. E eu já estou aqui na IHS Towers com o Giuseppe Gliona, ele que é diretor de inovação e tecnologia, vai conversar com a gente o que estão apresentando, o que trouxeram de novidade. Mas tem muita coisa boa por aqui, eu já quero agradecer Giuseppe a sua participação para todo mundo que nos acompanha na cobertura digital. Fala para a gente, é a primeira vez que vocês participam da FutureCon, dá uma pincelada aqui para a gente como é que estão vocês aqui. O agradecimento da FutureCon pelo hospital, pela segunda vez, né? Foi a primeira vez, foi o ano passado, este aqui é o segundo ano. Estava muito contente, orgulhoso de participar desta feira de inovação. coisa importante para o nosso país, tá? E a IHS é uma empresa relativamente jovem no Brasil. Temos muita história para contar e teremos muito futuro pela frente para contar com vocês também junto nas próximas feiras, nos próximos anos. Esperamos, né? Coisa boa! Fala para a gente o que vocês estão apresentando aqui na FutureCon 2023. A IHS, na verdade, é uma empresa de infraestrutura neutra. A gente desenvolve projetos de infraestrutura para as operadoras, para as tower, para a torreira, digamos assim, para a infraestrutura de 5G, 4G. E, ao mesmo tempo, essas infraestruturas são integradas com a nossa empresa de fibra ótica para conectar todas essas soluções integradas nos mobiliários urbanos, como é o exemplo. Este ano, a gente trouxe aqui a inovação deste banco, o nosso DuMonde, né? O nosso prestígio, prestigia, né? A cidade do Rio de Janeiro, porque esta solução nasceu por uma necessidade de enfrentar o problema arquitetônico do Rio de Janeiro, né? Que tem que ser preservado e a gente inovou através desta solução, cuja nós estamos sentados. E agora nós vamos ver o que tem dentro deste banco, tá? E a solução é completamente integrada ao ambiente urbano. Ela satisfaz a necessidade urbanística do Rio de Janeiro, não há caso, né? O piso do Rio de Janeiro é completamente realizada junto com as prefeituras do Rio de Janeiro, com as arquitetas do Rio de Janeiro, tá? Então, este ano nós trazemos isso, além disso, nós trazemos lá atrás de um poste de fibra de vidro, com equipamento também em fibra, realizado com impressora 3D. Isso aí para dar um pouco de ecologia à indústria de infraestrutura, tá? Então, não sei se a gente, se você não se incomodar, a gente se pode levantar, que a gente vai, vamos abrir o banco. Agora fala para mim, Giuseppe, que os benefícios de tudo isso que vocês estão apresentando aqui, essa arquitetura que vocês, esse projeto que vocês têm aí em parceria aí com as arquitetas, né? Fala para a gente os benefícios e as vantagens dessas inovações. É, os benefícios é o seguinte, como eu estava lhe falando, a gente construa, faz infraestrutura para as operadoras, né? Nesse momento, nesse momento da indústria de telecomunicações, a gente está precisando fazer infraestrutura com maior densidade em ambiente público, né? Não tem mais a construir aquele torre de 40, 50 metros, mas infraestruturas de baixo impacto arquitetônico. Por exemplo, aqui tem um posto de 3, 4 metros, no qual a gente coloca perto uma solução tipo essa aqui, tá vendo? Tem equipamento dentro, aqui tem já uma capacidade bastante considerável para colocar o equipamento 4 e 5G, conectado com a fibra ótica a uma central, tá? E cuja está ao lado de um sistema de radiação antena perto de uma luminária, de uma iluminação pública de coisa. Então, esse aqui é que traz novidade, ele é completamente integrado à necessidade do operador a 4 ou 5G para colocar, instalar o 4 ou 5G, é ao mesmo tempo para satisfazer também a questão, porque tem, assim, esse aqui é um banco que as pessoas podem se sentar, né? Em ambiente público. Tu imagina, por exemplo, na orla do Rio de Janeiro, ou numa caçada do Rio de Janeiro. Esse aqui já é um padrão que vem sendo utilizado pelo Rio de Janeiro. Mas, enfim, não é só o Rio de Janeiro que isso pode ser utilizado. Por exemplo, na semana passada, estava em Maceió. Na orla de Maceió, tem igual um banco, igualzinho desse. Então, a gente conta de instalar também em outros municípios, em outra localidade. Agora, fala para a gente, Giuseppe, as suas perspectivas para o momento e como é que você está vendo as inovações aí para o próximo ano? O 5G vai necessitar ter maior densidade de antenas. Então, isso aí, a hipótese é ter mais infraestrutura de baixa altura e com muita mais densidade. Então, a gente não pode poluir os municípios, a cidade, com infraestrutura feia, coisa que era feita até, digamos assim, até chegar a essas soluções. Então, a gente deslumbra isso através de soluções como esta. Nós temos outras soluções que apresentamos no ano passado, se chamamos de SkyBank, outro tipo de banco, que, por exemplo, nós instalamos em Ouro Preto. Na quinta-feira, nós vamos apresentar essas outras soluções que nós fizemos em maio deste ano. Fizemos uma floreira, fizemos um banco para sentar. É a prefeitura mesmo, uma cidade como Ouro Preto, que tem patrimônio histórico, tombado em tudo, qualquer canto tombado. Nós conseguimos, junto ao IFAM, que é o órgão ambiental de arquitetura ambiental, conseguimos, junto com o IFAM e a prefeitura, instalar este em ambiente público. Então, o que nós esperamos é isso, conectar estas soluções, oferecer estas soluções às operadoras, e conectar com a nossa fibra ótica das soluções integradas. Isso é o que nós chamamos do futuro dos próximos meses e anos. Para a gente encerrar esse bate-papo nosso aqui, Giuseppe, como é que a Futurecom contribui até para vocês conseguirem amplificar essas inovações que vocês apresentam? Para nós, a Futurecom é inegável que é o evento mais importante de telecomunicações no Brasil. Eu venho, estou no Brasil há 30 anos, tenho experiência de startups de GSM, de AMS, de DMA, e sempre fui referência à Futurecom. Mudaram de cidade, era Florianópolis, enfim, mas agora em São Paulo há alguns anos, mas sempre fui referência para nós, profissionais de telecomunicações de Brasil, de Itália, de Espanha ou de Portugal, sempre fui a grande referência no Brasil esta feira, tá? De telecomunicações. Quero agradecer, Giuseppe, a participação para todo mundo que nos acompanha aqui na nossa cobertura digital. Muito obrigado também a gente, a IHS, agradeço a hospitalidade e é a oportunidade de nós estarmos juntos de novo. É isso, IHS Towers trazendo novidade para vocês aqui na Futurecom 2023. Continue com a gente que tem muito mais, inovação, tecnologia, é Futurecom 2023.